E aí galera do YouTube, bora lá, vamos ver o que que vai dar esse mapa aí. Vamos lá. Vamos ver pra onde que eu vou. Fica aí pra cá mano. Tomar que não seja ninguém atrás de mim. Tô com a orelha aí na linha aí. Manda aí dar um salve, acabei esquecendo. Dá um salve aí. Salve pessoal, beleza? Deixa o like. Então galera, desculpa aí, fiquei uns dois dias sem postar vídeo. Acabou a grana. Opa, já vi um carinha ali. Se eu correr pra lá, vou atrás dele. Cadê ele? Eu ia atrás dele, quero matar ele. O pau tá comendo aqui. Vixe, ele pegou a arma também, eu acho. Não, não acredito que ele me matou, cara. Caraca, eu chumbei o cara na bala, você acredita que ele me matou só com um tiro? Pra ok. Caraca! Caracas. Ora, cara. Caraca, eu estimei ele na bala em maapa, cara. Eu tenho手, ele é imortal. Tá. Pra galera, vou pular pro próximo vídeo aqui que não vou assistir ninguémoshimers não. Né Bora lá pro próximo vídeo aí Caralho Vou pular no outro lado da frente lá Tá lá alto Né Esse não é o tube bugado Vou cair naquela basinha ali Dali Não tem nada Deixa eu ir pra lá Ó pra aquela casa Vamos ver se tem alguma coisa lá Aí Pegamos aqui Tô ouvindo Acertou a senha? Acertei? Aqui é o cara, tá ligado? Aqui é o cara Pela hora eu não consegui porque tava, sei lá, tava acessado Deixa eu ver se tem barapando aí E olha se tem que comprar pra apanhar no canal aí, mano, dai like, tá mano? É muito foda Deslike? É, dai like Dá like aí, meu pessoal, dá like aí Ah, eu tô aqui, moscas, calma Cara, eu tô com medo de um snipe aí pra me pegar aqui, mano Aí aqui também, ali? Ah, mano, eu tô com medo de um snipe aí Só falou que eu quero comprar arma 3, mano Tô doidinho pra comprar arma 3, mano Diz que é bom pra caraca Arma 3? É É Arma 3 Diz que é top, tá? Acho que já sei qual que é já Quero comprar, tá? Acho que já sei qual que é Cê não sabe qual é, a gente tirotei muito show de bola Tô correndo até de um cara aqui, calma aí Tem atualização no Ranch, parece, hein? Não sei, o Ranch atualiza mais que p*** Batei em um já Aí sim, mano Aí sim Caraca Rapaz, tô doido pra jogar GTA O que tá feio aqui, hein? Deixa eu ir lá pro outro lado, ver se eu acho alguma coisa de bom Tá aqui, que arma que cê tá aí? Matei o cara com a 12 Tem, é, ponto 50 não? Fuzil, sei lá Peguei um agora, que eu matei o cara Aí sim Bota a moral nesses caras aí Opa, tô vendo o cara de Snipe ali Eu vou tentar pegar, ah, não, não é Snipe não Vou dar uma olhada lá, hein? Não acreditar, mano Não acreditar que eu tava, onde tá jogando Rust, mano? Eu tava sem sacanagem nenhum, mano Eu tava jogando Rust, gente, a noite Tava tocando TVT, TVT, mais um cara Ele tava com o fim na casa, velho De dois tiros na cabeça do cara dele com a Snipe, cara O cara não morreu, velho Ele, ele me mata Fiquei beitrado, velho Ainda bem que eu tava com o loot porcaria, né? Andar com o loot bom no mapa, lotado de cara, é burrice Mano, já lutearam aqui Cara, na hora que você morre de primeira a ser, é muito ruim, cara Muito ruim Uh, caramba, baixei na cidade Eita pompa, tá cheio de gente Nossa, embrasou, hein? Mano, se eu tivesse com o Snipe aqui agora, ia ser dois pro caixão Merda, hein, que você não tem, né, velho? Você tá pensando o que? Eu vou lá, cara Cuidado, mano, não vai com o perito aberto, não, vai amocado Vou lá Primeiro eu vou entrar na outra casa aqui Eu ia ser dentro de quem o cara tá Eu peguei um A12, entrei dentro do banheiro O cara vem atrás de mim, olhando porto por porto Quando ele abriu minha porta dentro de Deus, bem na cara dele Passa Passaram por aqui, pegaram o AK Mas faturou, você tá com a 12 ainda? Tô com a 12 ainda Vou lá Vou lá na casa do cara, hein? Opa, ó o tiro rolando lá Nossa O cara tá aqui não, o cara tá aqui não, se escondeu Vou lá na outra casa Cara, é esperto, filho Pera ele pro trás, tenta É um Mab na outra casa É prédio ou é casa que você tá subindo? Achei o cara Achei o cara Ah cara, eu me buguei na parede da casa Fui pular e não pulou Sacanagem Ele tá em cima do telhado, mano Eu coloquei a cabecinha, ele me deu um cheiro já na cara Nossa, é de Snipe, só pode Tá não, tá com a K K não, é comentaradorzinha Não, tá com a K suziu de Snipe Ó, tá com a Snipe, que é da mãe Um jeito pra fazer isso Olha, tá em cima da casa, tá esperando a presa Ele tá de tocar, ele tá esperando os caras pra chegar Sim Nossa, eu peguei uma Snipe da outra vez Não sei se chegou a ver Peguei uma Snipe, peguei aquela camuflagem de mato Que matou todo mundo Aí foi, eu pareci um Augusto andando assim pela coisa assim Matei bastante, hein Mas só o único defeito que veio, eu acho que foi 6 ou 7 balas Minhas balas acabaram, ó o cara aqui, ó Mesmo no local que eu subi, o cara O cara tá esperto, hein Deixa eu ver aqui a cena Tinha granada, mano, dá pra me jogar em cima do telhado quando vi ele Nossa, moscou, hein Tá com 6 granadas e 2 granadas de gás de pimenta, sei lá Não, mas a granada se você jogar, dependendo, ela demora um tempinho aí, dá tempo do cara correr Nossa, que merda, ainda tem isso Tem, ela não explode na hora que você joga assim, já joga pum Já demora um pouco, ela vai ficar quicando em cima do telhado lá, aí vai cair pro lado aí, depois explode Mano, tá uma batalha aqui dos dois aqui, um tentando querer matar o outro Caraca Ó, levou um tiro de snipe ele Dois tiro de snipe Ah, por isso que ele não morreu Ele tá com aquela poção de... De escudo, tipo um... Caramba, você ganha um peitoral, entendeu Olha lá, ele tá com 100% de sangue, 100% de proteção de peitoral Olha lá, ele matou um cara com um tiro só aí, snipe O cara é viciado, ele deve ser viciado, cara Mas não dá pra tirar na cabeça dele não Tá E esse daqui não tem blindagem não, pra passear, sei lá Caraca, o cara é muito viciado Caramba, o cara é viciado, é difícil É que esse cara que não sai nem pra cá, tá Então, vou encerrar aqui, deixar esse tirador de elite aí Ah não, vou deixar o prolongado aí Vamos ver até onde que ele vai Falta quantas pessoas, tem 20 pessoas, 15 pessoas vão... Ainda não servem Dá pra você apagar todo mundo, cara 14 pessoas Não, ok, vai, tipo assim, vai cercando, é tipo um... Tem um campo magnético, vai tipo, vai te encurralando Encurralando todo mundo, entendeu Pra ir pra um centro só Aí lá é o... É lá o... Queimar fogo É, ou vai ou racha, né É, eu já peguei, já ficou, fui esperto Quando eu peguei o Snipe, já fui direto pro centro Fiquei só esperando uns caras vim Aí foi filé Só no cu Ó o Snipe Outro Snipe aqui Caramba, aí é loucado o Snipe Esconde atrás das árvores, pô Não, tô assistindo um cara que me matou aqui, cara Nossa, demora pra você nascer Não Não, não demora pra nascer Tô vendo até onde que ele vai chegar Ah, pra você marcar ele pra pegar, né Hã? Você tá marcando ele pra você pegar ele? Não Não consciente, você entra em outro mapa É igual o Rush, caramba Você entra em mapas diferentes É, eu vou partir pro outro mapa lá, galera Eu vou tentar matar mais algumas pessoas Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL